Bom dia a todas, bom dia a todos, um prazer estar na nossa última sessão da nossa Câmara esse ano de 2018, graças a Deus estamos terminando e dou início a sessão com o processo número 24.644, prazer sempre tê-lo aqui com a gente, doutor Mário, seja sempre bem-vindo, processo 24.644, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Obrigado, nobre presidente, conselheira Luz, procurador Mário, amigo João Manel, o processo 24.644, trata não envio das remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao quarto trimestre de 2016, Prefeitura Municipal de Manso Lima, o senhor responsável, o senhor prefeito Isaac de Souza Lima, relatório técnico nos autos, citação ocorrida, parecer ministerial nos autos, opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Senhora presidente, senhora conselheira Dulcinea, nobre conselheiro Polanco. Como visto, trata-se de responsabilização do senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Manso Lima, em razão de não ter o mesmo enviado ao tribunal as informações financeiras, contábeis, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Manso Lima, referentes ao segundo trimestre deste ano, em descumprimento à resolução número 87 da Corte. Citado o titular, sua resposta demonstrou que o atraso restou caracterizado apenas pelo procedimento de confirmação da remessa, ou seja, apenas um toque no teclado do computador, mas que o envio aconteceu em verdade há tempo. Desse modo, entendendo aceitável a resposta, consideramos relevável a aplicação de multa em causa. É o ponto de vista. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O entendimento é o mesmo, pela não incidência da multa, e aí pela notificação da origem, observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE 87 de 2013, sob pena de responsabilidade. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira do CINÉ. Com o conselheiro relator. Eu também voto com o conselheiro relator, então por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra. Conselheiro, eu só queria antes de passar para o senhor, tentar tirar essa dúvida, pergunta, João, pedir para alguém da Secretaria das Sessões. Eu não sei se há... Não, mas eu digo quando chegar o 6. Quando chegar o 4. Aí a gente já tira essa dúvida. Eu tenho para mim que todos esses da 131, elas estão no pleno. Não, eu estou retirando de pauta. Ah, você vai... Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo. Do 4 ao 13, eu vou retirar de pauta. Então, tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos para o 24.402. É. É. Então, tá. Então, processo 24.402. Continua com a palavra o conselheiro Polano. É para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE nº 97, barra 2015, do LICOM, né? O relatório técnico nos autos, todos foram citados, o Ministério Público opinou nos autos. É relatório, senhor. O conselheiro Polanco, o primeiro teve multa? Não, não teve. Não teve. Não teve multa. Ele apenas não... Desculpa, nosso relator. Ele apenas, ele mandou os dados a tempo, mas eu não entendo, mas parece que a tecla da confirmação não foi dada naquele dia, só depois. Então, relevado, na nossa opinião, no que fomos acompanhados pela relatoria. Então, tá. Então, passo a palavra ao novo procurador. Bem, aqui cuidamos do descumprimento à Resolução 97 por parte do senhor José Estefan Barbarifilho, prefeito de Porto Alto, senhor José Costa de Carvalho, pregoeiro, e Flávio Gonçalves Borges, presidente da Comissão de Licitações da Unidade. A análise do grupo de trabalho e com verificou o descumprimento da norma, propondo a audiência dos gestores. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram defesa. Após a análise, verificou-se que o senhor José Costa de Carvalho, pregoeiro e Flávio Gonçalves Borges, presidente da CPL, são responsáveis pela intempestividade de cinco processos licitatórios e pela não inserção de outros seis. Enquanto o senhor José Barbarifilho, prefeito, este deixou de enviar, em 2018, quatro dispensas e 14 contratos, além de enviar, fora de prazo, 49 processos licitatórios. Foi observado que a prática recorrente do município não envia ou envia intempestivo das informações para o LICOM, já existindo processo de responsabilidade, conforme acordam 1519, demonstrando que, mesmo após um ano da notificação, os gestores continuam sem solucionar o problema de internet no município. Desse modo, observa-se o descumprimento da Resolução 97, falta passivo de multa por grave infração à norma regulamentar. Desse modo, o doutor Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa com base no item segundo do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, combinado com os artigos 5º e 6º da própria Resolução, sem prejuízo de notificação da origem para que observe a referida norma. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. O voto é pela aplicação de multa solidariamente aos responsáveis no valor de R$ 3.570, com fruto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, 9.3, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante ex-tribunal, pela notificação da origem para que, no prazo de 30 dias, insira as informações com seus respectivos anexos no portal de licitação LICOM. Pela notificação da origem a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE 97, barra 2015, sob pena de responsabilidade e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, pela unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 24.690. Esse processo é da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado Acre, é o senhor Vanderlei Freitas Valente, o responsável, terceiro trimestre de 2018, é o não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa com o pessoal, em descumprimento aqui a nossa resolução 102, barra 2016. Relatório nos autos, citação ocorrida e o Ministério Público opinou nos autos. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado. Verificou-se que o gestor encaminhou intempestivamente as informações referentes à resolução 102 da corte relativas ao terceiro bimestre deste ano. Citado o responsável, este apresentou a defesa de folhas 22 a 25. Verifica-se que houve o cumprimento intempestivo da resolução, com base no seu artigo 8º, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta, passeio de aplicação de multa. Contudo, considerando a jurisprudência desta corte acerca da matéria, de que, em se tratando da resolução 102, se houver o envio, ainda que intempestivo, não é causa de multa, que é, nesse sentido, a opinião do colega Sérgio Cunha. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Da mesma forma, não tem multa, e pela notificação dos gestores, para que observem nas próximas edições da matéria, a tempestividade nos encaminhamentos dados relativo à resolução 102, barra 2016, sobre pena de responsabilidade, nos casos de reincidência. Em seguida, pelo arquivamento dos altos. É o voto. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com relator, Sérgio. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 24.543. Então, esse é o caso, vou retirar de pauta do número da ordem, dos processos da ordem da pauta, de 14 a 13, vou tirar de pauta. 4 a 13. Do 4 ao 9, não é? Ao 9. Não, mas eu vou tirar até o 13. Ah, vai tirar até o 13, não é? É por causa daquelas situações. Então, processo 12.600. Aí, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 14 ao 19. Certo. É o Ministério Público de Contas? Sou de pleno acordo, excelência. Conselheira Dulce? De acordo. Então, pode continuar, conselheiro. Todos são aposentadoria civil, de reserva remunerada e reforma. O primeiro é da senhora Maria José Ribeiro da Costa. A segunda da ordem da pauta é o 15, né? Eliana de Sousa Rocha Barbosa. O próximo é o Raimundo Nonato Henrique de Almeida. O outro é a Francisca Alves de Sousa. Maria José dos Santos e Nilda das Chagas Sousa. Relatório técnico da 4GCE. O Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor querido. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Em termos resumidos, opinamos reconhecendo a legalidade das concessões pelo registro das mesmas na corte e os demais procedimentos de praxe. É a opinião. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O entendimento é o mesmo do parecer ministerial pela legalidade das aposentadorias, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis no acto de evidência, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator. Processo 24.689. Agora, com a palavra, a nobre conselheira do Sineba, início de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Senhor procurador, doutor Mário Sérgio, conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de processo autônomo para apurar a responsabilidade da gestora pelo não envio e me informatizado dos dados relativos à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do Instituto, do Moacir Grec, descumprindo a resolução 102 da Casa. A DAFO, pela terceira inspetoria, se manifestou pela citação, face ao descumprimento da legislação. Foi retificada a autuação, a nova gestora foi citada, mas não apresentou a defesa. A DAFO, no seu relatório conclusivo, sugeriu a notificação para observação da legislação e o Ministério Público se pronunciou pelo seu procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório. Obrigada. Conselheira, passo a palavra ao novo procurador. A responsável pelo presente processo é a senhora Maria Rita Paro de Lima, diretora-presidente do Instituto do Moacir Grec, e trata de eventual descumprimento da resolução 102. Após solicitação da nobre relatora, houve a retificação da autuação do processo, fazendo nele constar o nome da verdadeira responsável pelo assunto, a senhora Ingrid Araújo Rosas Cavalcante. Verificou-se que a gestora não encaminhou as informações atinentes a referida norma relativas ao terceiro bimestre desse ano. Regularmente citada, a responsável não se pronunciou. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da resolução 102, ou o cumprimento intempestivo da mesma, o que, pelo seu artigo 8º, sem qualquer excludente de explicação, é falta passível de aplicação de multa. Contudo, considerando a jurisprudência da corte, no sentido de que, em se tratando da resolução 102, o envio do material por ela cobrado, mesmo que intempestivo, não é causa de aplicação de multa. E é, nesse sentido, a opinião do procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, ao parecer. Obrigada, doutor Mário. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, Excelência. Eu voto pela determinação à diretora-presidente do Instituto, do Mosse Greck, que observe o previsto na resolução dessa casa de número 102, de 2016, e seus artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade, e, após a sua formalidade, remessa dos autos ao arquivo, eu voto. Obrigada, conselheira. Passamos a votação ao conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 14.425. Senhora Presidente, eu gostaria de votar em bloco os dois processos? Pois não, conselheira, conforme decisão, pode continuar. O primeiro processo, de número 14.425, é a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da senhora Francisca Hélida de Moraes Silva, da Secretaria de Estado de Saúde, com proventos integrais, o cargo de agente de saúde pública, grupo 2, referência 7. O segundo processo, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do senhor Gilson, Dória de Lucena, Secretaria de Estado de Saúde, proventos integrais, no cargo de odontólogo, grupo 5, referência 10. Nos autos, houve a manifestação da área técnica pela sua quarta inspitoria, pela admissibilidade das concessões e também a manifestação ministerial, no primeiro processo, pela doutora Ana Helena de Zúlio do Lima, e no segundo, pelo doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. São os relatórios. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação, desculpa, passo a palavra ao novo procurador. Nossa opinião uniforme sobre os dois processos converge com a opinião da área técnica no sentido do reconhecimento da legalidade dos mesmos e o competente registro na corte, o respectivo registro, seguido das demais providências de estilo. É a opinião. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra à nova conselheira, relatura. Da mesma forma, senhora presidente, pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro, nesta casa, das aposentadorias aqui apreciadas, envio de notificação aos interessados do que eu da decisão, encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência, a partir da autuação registro nesta corte para as providências cabíveis e, após as formalidades obrigatórias, arquivamento dos autos, são os votos. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho os votos. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira, relatura. Processo 24.382. Tratos altos da apuração de responsabilidade pelo descumprimento da resolução TCE 97, de 2015, pelo não envio das informações do sistema Lincoln Tempoa Paraná, desse Tribunal de Contas, responsável é o senhor Romualdo de Souza Araújo e o Ministério Público de Contas, como é o senhor iluso procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, pronuncia-se a folha 83. É o relatório. Passa a palavra ao nobre procurador. Pretende-se a responsabilização do senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito de Bujari, ante a descumprimento da resolução 97, que trata do cadastro eletrônico de licitações e contratos nesta corte. Citado o gestor e o pregoeiro, o senhor Giovanni da Silva Soares, responsável solidário, não houve resposta. Após a manifestação desse parqueiro de folha 52, foi acostada a defesa, o senhor pregoeiro, referido, e restou confirmada a não inscrição de oito contratos, uma inexigibilidade de licitação e uma adesão à ata de registro de preços. De outra parte, verificou-se que a única pendência a cargo do citado, o senhor pregoeiro, foi inserção no LICOM um dia útil após a publicação no diário eletrônico de contas de um processo licitatório. Desse modo, consideramos relevável a punição ao mesmo, que é o senhor Giovanni da Silva Soares, e concordamos com a aplicação de multa ao citado prefeito, conforme o item 2º do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, é o parecer. Obrigada, senhor procurador. Vou direto ao voto. Aplicar multa solidária de 3.570 aos senhores Romualdo de Souza Araújo e Giovanni da Silva Soares, prefeito e pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pujari, respectivamente, conforme estabelece o artigo 5º da Resolução TCE 97, com o artigo 89, ciso 2 da Lei Cumprimentar Estadual 393, e a razão do prefeito não encaminhar ao LICOM, uma inegibilidade de licitação, uma adesão à ata de registro de preço e oito contratos e do pregoeiro encaminhar intempestivamente um processo licitatório. Notificar o senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito da Prefeitura Municipal de Pujari, para normalizar os envios de informação ao sistema LICOM no prazo de 30 dias, e observa as obrigações previstas na Resolução TCE 97 sobre penas de responsabilidade. Pelo acompanhamento por parte da DAF, do cumprimento ou não do item 2 desse acordo, na hipótese de descumprimento, proceda a cobrar essa via judicial no termo do artigo 23, ciso 3 e 63, ciso 2 da Lei Cumprimentar Estadual 3893, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É o voto. Teve a multa solidária? Sim. Muta solidária, não é? É o Giovanni e o Romualdo. É o conselheiro Polanco, como vota? Põe o voto. Conselheira Dulce? Com vossa excelência. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. A multa é 3.550. É, 3.570. 70. 70. Solidária. Solidária. Conforme deliberação, vou julgar esses três últimos processos. São processos de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria do Carmo da Costa Xavier Moura, ela é da Secretaria de Saúde, SESACRE, e a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou o seu feito. Vou retirar o processo 15.702 para melhor instrução. E o 26, que é da servidora Fátima Bezerra da Silva, é também da SESACRE, e o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se ao feito. São os relatórios. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, excelência. No mesmo sentido das aposentadorias anteriores, pelo reconhecimento da legalidade dos casos e o respectivo registro na corte, acrescido das demais providências de estilo, é o nosso parecer. Obrigada, senhor procurador. Voto pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providentes cabíveis e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto. Como voto é o conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que terminamos a nossa pauta, graças a Deus. Passamos as nossas comunicações. Procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, nobre presidente. Eu quero agradecer a Deus por este ano de trabalho perante esta Câmara, de dois anos de nosso compromisso e agradecer o convívio com os senhores durante este ano. E dar um bom dia a todos os presentes, também agradecer pela companhia durante este período. Desejar a todos um feliz Natal e suas famílias e um feliz 2019. É o que eu gostaria de dizer, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor Mário. É um prazer tê-lo com a gente. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, eu faço minhas palavras do nobre procurador e parabenizar aí a condução da vossa excelência na nossa Câmara. Agradecer aqui o convívio com a conselheira Dulce, o nosso colega Manuel, o Loteca, enfim. E esperar que 2019 seja cada vez um ano melhor para nós. Muito embora sem pessimismo nenhum, mas está se discutindo que as próximas gerações não terão a mesma oportunidade que nós tivemos. As mesmas oportunidades. Mas eu acho que outros estão dizendo que esse é um momento em que as crises nos ajudam a dar um canga-pé, né, um pulo diferente. Esperamos que 2019 nos traga essa oportunidade de cada vez mais intensificar o diálogo quando as liberdades podem começar a ser restringidas. A gente começa a ver novas oportunidades de nos entender. Então, isso é o que eu espero em 2019 para todos nós. Muita coragem e vontade de se superar. Obrigada, conselheiro. Conselheira Dulce. Obrigada, excelência. Eu queria deixar registrado aqui também o reconhecimento pela sua atuação brilhante à frente dessa Câmara, que conseguimos ter uma atuação forte, com muitos processos aqui julgados, está fazendo a diferença dentro do tribunal, a criação das câmaras, e vossa excelência sobre conduzi-la, com muita capacidade e habilidade. Receba o meu reconhecimento, doutor Mário, né, um prazer sempre extremado tê-lo conosco. Tomara que na próxima Câmara também a gente possa contar aí com a sua presença. Agradecer a Secretaria das Sessões, que é indispensável a atuação dos processos aqui, a pessoa do doutor João Mendes, na Luma, o Arthur, a dona Dice, os demais servidores que atuam ali, o meu gabinete também, imprescindível a nossa atuação. E a todos os servidores do tribunal, o seu Antônio, ali o nosso que grava. E desde os que limpam, né, tornam possível o nosso trabalho. E, da mesma forma como o conselheiro Polanco, registrado a minha preocupação com o futuro, mas exatamente nas crises em que nós podemos encontrar as melhores saídas, né, no dialeto chinês. A crise, ela não toma só o sentido daquilo que é difícil, mas ele toma o sentido de que é um momento de criatividade em que você supera, né, as dificuldades e que esse seja o cenário que a gente enfrente e olhe com muita esperança no futuro, lutando também pelas futuras gerações. Um bom dia a todos. Nada mais, senhora presidente. Obrigada, conselheira Dulce. Foi um prazer trabalhar com todos, Polanco e com a senhora, e também com o Ministério Público de Contas. O doutor Mário ficou mais tempo com a gente, mas a Ana também esteve aqui com a gente. O doutor João, todos passaram. E a gente trabalha também com o doutor Sérgio no pleno. Então, é um prazer, foi um prazer muito grande trabalhar. Eu vou estar na escola esse ano que vem. Preciso de muita ajuda da conselheira Dulce e do conselheiro Polanco, porque são duas pessoas que têm experiência na escola, e eu queria contar com a ajuda preciosa dos dois com relação à escola. O senhor Bernardo? O senhor Bernardo. Legal, vou contar muito com a sua ajuda e do conselheiro Polanco, que são duas pessoas que têm muita experiência nessa área. A ideia é conversar com a professora Guida e também com o professor Marco Clark e a gente possa continuar. Legal, então agradecer, eu não vou estar com os conselheiros na próxima Câmara, acho que eu vou para uma outra Câmara, mas foi um prazer muito grande, nossa produção foi muito boa e agradecer aos meninos e as meninas que nos ajudam aqui, todos, todos mesmo, que a gente possa ter um final de ano com segurança, com tranquilidade e que todos possam estar rezando, orando, para que a gente possa ter vidas melhores. Eu compartilho dessa ideia de que talvez a gente possa melhorar com a crise que a gente está passando, mas eu particularmente não acredito muito, eu acho que vão ser épocas bem difíceis, bem difíceis mesmo e a gente vai ter que se preparar. Eu costumo dizer que eu não tenho medo, o meu medo é que eu não tenho mais aquele vigor físico que eu tinha de ir para a rua, e eu não tenho medo disso, esse aqui é o meu grande... Eu estou tentando, na verdade, a graça do direito do mundo, o jornalista, ser assassinado, e esse ponto ser aclaudido nas comunidades internacionais, ver os Estados Unidos como os principais países, como o mundo, ficar lá, sabendo, bandidos. E a sociedade, ela pode, ela não acredita, mas não acontece com o direito do mundo. Você respeitar o direito do mundo, você não é que o contrário, você não se colocar em outra situação, é um momento muito... Um momento muito difícil, nós estamos passando por um momento muito difícil, muito difícil. E alguém pode dizer assim, mas a gente não vinha passando por esses momentos difíceis, a gente vinha passando com instabilidade na democracia e estabilidade nas instituições. Hoje a gente vem passando um momento difícil, mas com a perspectiva de instabilidade. Esse é o grande problema, esse é o grande problema. Uma coisa é você passar as crises com a instabilidade nas instituições. Hoje é que a gente fica nessa situação. Então, desejar a todos um feliz ano, um feliz final de ano, e que a gente possa construir boas coisas no início desse ano. Então, no mais, agradecer a todos, principalmente o João, que está aqui sempre aqui do lado nos ajudando, nos orientando, e que a gente possa viver melhores dias. Dou encerrada a sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Legenda por Sônia Ruberti